Sou Luís, sou um dos fundadores da MATA e, como todos nós sabemos, a indústria alimentar gera uma enorme quantidade de subprodutos. E em Portugal não é exceção. Só em Portugal, alguns dos nossos produtos mais queridos produzem mais de 500 mil toneladas de subprodutos. E todos esses subprodutos não têm qualquer viabilidade, ou seja, não têm qualquer visibilidade. Muitos deles vão para a ração animal ou para a própria compostagem. E foi aqui que a MATA entrou. Há 4 anos atrás iniciamos a nossa conquista de maneira a dar visibilidade a estes subprodutos. Conseguimos transformar os subprodutos em painéis 100% sustentáveis de alta qualidade. São painéis de alta qualidade, multi-sensoriais. Esta é a favorita das pessoas. Temos o de café, o do chocolate, o da cerveja e o do engaça. E é um produto que promove a economia circular. E este mercado, o mercado da indústria alimentar, está cada vez mais em crescimento, cada vez mais a pior se faz com a sustentabilidade. Preocupam-se em ser cada vez mais verdes, de maneira a transmitir isso aos seus próprios consumidores. E não é só esta indústria que está à procura dos nossos produtos. A própria indústria da arquitetura de alta gama procura produtos sempre novos, produtos únicos, com uma textura única, produtos que possam proporcionar uma experiência. E com isto surgiu o nosso modelo de negócio. Nós, para uma expansão mais rápida, subcontratamos a nossa produção. Ao subcontratar a nossa produção conseguimos atingir outros patamares e vender também a distribuidores de produtos de arquitetura de alta gama. E os distribuidores podem dar um fim de aplicações, como o mobiliário ou até vestimentos interiores. E a indústria agroalimentar utiliza os nossos produtos para o seu marketing sustentável. Um marketing que eles cada vez apostam mais. Um marketing que eles querem para se aproximarem dos seus consumidores. Pois os consumidores procuram cada vez mais uma empresa que seja green. E das maiores vantagens que nós temos é que somos os primeiros no mercado a utilizar as subprodutos na indústria. Temos 4 anos de investigação para chegar aqui. 4 anos que desenvolvemos uma grande parceria com todos os nossos fornecedores e com todos os nossos clientes. E, ao mesmo tempo, temos um grande acesso à nossa matéria-prima. Já tivemos a avaliação dos nossos preços por parte dos nossos distribuidores. Não só por parte dos nossos distribuidores, também como o cliente final, como os grandes arquitetos. E, já este ano, já temos um parceria industrial aqui em Portugal, vamos dar o início à produção em novembro. Para isto tudo acontecer, e apesar de já estarmos bem lançados, já temos as parcerias certas, incluindo os clientes, para avançarmos mais rápido, precisamos de 200 mil euros para as primeiras produções, para também fazer certificações dos materiais e também para constituir a marca MADER. Uma marca muito forte, uma marca que possa vender ainda melhor. Já ganhamos diversos prémios, nomeadamente o concurso internacional cheio de brindadeiras da Carlsberg e também o primeiro lugar em Espanha do Climate Lounge FAD, que nos deu acesso à Holanda, onde ficamos a conhecer o cacau. Mais do que um produto. Temos uma equipa multifacetada, uma equipa que tem diferentes backgrounds, desde a arquitetura de alta gama até vendas a enterprise companies. Incluindo, temos dois engenheiros com mais de 25 anos de experiência na parte da produção. E, mais do que um produto que a MADER quer vender, a MADER quer proporcionar uma experiência. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos